Ninguém solto alma de ninguém Ninguém solta a mão 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 de ninguém Pessoal, envia bastante essa live aí, tá? Porque a gente vai trazer novidades Acabamos de sair de uma reunião De quase duas horas de reunião Tá bom? Então Manda pra bastante gente aí da GES Pra que possam dormir Com o coração um pouco menos tenso Nesse domingo, tá? Boa noite a todos Vou esperar aí um Alguns minutinhos Até porque a gente colocou nos stories hoje Os stories hoje estão com muita mensagem Então nem todo mundo viu Mas era de suma importância você mandar Pro máximo de pessoas Essa live aí Que a gente vai estar trazendo algumas novidades Tá, pessoal? Claro que não é novidade de desbloqueio A conta foi desbloqueada Não é isso Mas também vamos falar sobre o desbloqueio Tá bom? Sobre esse sentido também Então por favor Envia pro máximo de pessoas aí da GES Pra gente poder compartilhar Sobre essa reunião Que nós acabamos de ter agora Tá? Foram quase duas horas de reunião Nós vamos falar com quem foi a reunião Tá bom? Foram aí duas horas Nós expressamos tudo Ouvimos bastante Falamos bastante, tá? Em prol dos clientes da GES Entendemos o outro lado também Tá bom? Que isso também é importante ouvir Pra entender Tá? É coisa boa Tá? Não é maravilhosa Não é que mudou Vai receber amanhã Não é isso Isso é maravilhoso Mas é notícia boa sim Referente aos clientes da GES É uma notícia boa Dentro de tudo que nós estamos vivendo É... Lisboa Fala logo, mano O que eu vou falar É só esperar um pouquinho Porque senão Entra mais pessoas no final Aí começa a perguntar tudo de novo Espera dois minutinhos Só até 9h35 E pedir pras pessoas irem mandando Enquanto não dá 9h35 Vai mandando pros clientes da GES Nos stories hoje não deu pra avisar muito, tá? Mas vai mandando Amor E aí o Wilson Um grande abraço O Wilson também tava presente Ninguém solta a mão de ninguém Ninguém solta a mão de ninguém Faz live todos os dias Vamos pra cima Ninguém solta a mão de ninguém, pessoal Um minutinho e a gente começa, tá? Não desiste de nós, amigo Nunca Isso você pode ter certeza, irmão Nunca Nunca Nunca, nunca, nunca A gente vai tá aqui até Até o último dia da minha vida Se assim, Deus permitir Sou da cidade de Icó, Ceará Tô sempre com você Põe um abraço, povo de Ceará Minha esposa é cearense Bora, careca É, semana tem que raspar de novo Que já tá grande Pontes, estamos orando por você Ora Ora por mim Ora pela doutora Mônica Ora pelo doutor Jeves Ora pelo Wilson Ora pelo Charles Ora pela empresa Ora bastante Ora pela nossa família A gente precisa muito Então vamos lá, pessoal É... Colocar alguns pontos Que eu acho mais do que justo Se a gente veio cobrar A gente também tem que vir falar Tá? Então vocês viram aí Que essa semana Foi uma semana de cobrança Nós cobramos Posicionamento Da GAS Da empresa GAS A gente pediu ali Um porta-voz Da empresa Tá bom? Porque até então Nós somos clientes Eu, o Wilson Doutor Charles Doutora Mônica O... Doutor Charles Doutor Jefferson O Charles Doutora Mônica Nós somos clientes E a gente pediu Pra ter Um porta-voz Da empresa Que necessitava Alguém vir Falar Pelo nome Da empresa É... E ali Hoje nós tivemos Uma reunião Com O Vitor Lemos E com o Estevo É... Vocês sabem Que desde o início Eu nunca concordei Em colocar Expor foto De ninguém Inclusive na minha Última live Sexta-feira Eu até citei isso Eu falei Pessoal A gente não sabe O que se tá passando O que que tá acontecendo Com as outras pessoas Com quem é sócio Com quem é consultor A gente não tá exigindo Ninguém Ninguém Uma pessoa física Mas o que nós estamos exigindo Seja alguém Alguém tem que aparecer Alguém tem que falar Alguém tem que dizer Alguém tem que vir Em nome da empresa Ser esse porta-voz E tivemos essa reunião Teremos sim Um porta-voz Tá? É... O nome do porta-voz Já tá sendo Já foi decidido Entendeu? Já foi falado E... Esse porta-voz Só falta Aprovação Amanhã Tendo aprovação Esse porta-voz Talvez Amanhã Ou se não tiver Como ter aprovação Até amanhã Essa semana Ele já vai estar falando Mas nós estamos crendo Que amanhã Esse porta-voz Da empresa Já estará Numa live Conosco Nós vamos trazer Ele aqui na live E a partir De hoje Pessoal A partir de hoje Nós não vamos mais Trazer informações De achismo É... Como que era feito Pessoal Existia conversas A gente conversava Conversava com um Conversava com o outro Buscava informações Falava com um Falava com o outro E a gente ali Olha Eu falei que fulano É isso Olha Não é isso Então a gente Juntava tudo Explorava o melhor Via ali o que era verdade O que não era verdade Já vou falar do desbloqueio Por favor Leia Oh Leila Um minutinho Vou falar sobre tudo isso Vou falar sobre o desbloqueio E a gente ficava É... E não é verdade É verdade Não é verdade É verdade O que é verdade O que não é verdade E até então A gente não tinha Tá Não tinha Nada oficial Então a partir de hoje A partir de hoje A gente vai ter Tá Notas Notas não Vamos poder falar assim Notícias oficiais O que que foi combinado Entre eu O Vitor Lemos O Estevam O Wilson Entre esse pessoal É... Eles vão Com Entre eu Todos os Todos os O que é isso? Estão me ouvindo ou não, né? Som, 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 som Voltou o som, pessoal? Voltou? Voltou, voltou? Voltou? Todo mundo ouvindo? Então vamos lá Então tá bom Vou só tirar aqui rapidinho E já volto a falar, aí continua Então, pessoal, a gente não tinha informações Ficava conversando Então teve essa reunião hoje Com o Vitor Lemos, com o Estevam Eles falaram que vão sim agora Falar diretamente conosco Tá? Vão estar nos passando É isso, não, não é isso É isso aqui Isso aqui que está acontecendo Não, não é isso aqui Olha, isso aqui é verídico, isso aqui não é verídico Então nós vamos estar A todo momento em contato com vocês Mas agora Com respaldo da empresa Mas terá o porta-voz Tá? Que vai ser, creio eu Até amanhã A gente já vai ter essa live Com esse porta-voz E esse porta-voz Ele vai estar trazendo a questão Jurídica do que tem acontecido Na empresa Deixando bem claro Ele não vai trazer detalhes de defesa Como a gente também não quer Mas vai trazer o que está acontecendo Às vezes Perguntas que vocês fazem A gente não sabe responder Exemplo É, e agora? Que o HC foi negado Vai acontecer o quê? Ah, referente ao desbloqueio O que está sendo feito? O que não está sendo feito? O que estão fazendo? O que estão deixando de fazer? Então esse porta-voz da empresa Ele vai estar trazendo Notícias Notícias Afirmações Sobre isso Que tem acontecido na empresa Então assim, pessoal Eu vi um ponto Muito favorável Porque Se foi exigido Algo da empresa Tá? Eu creio que poderia Até ter tido antes Sim, mas nunca é tarde Para acertar, pessoal Então Ouviram Tiveram humildade De ouvir De ouvir A cada um de nós Clientes E ali nos responderam Trazer esse porta-voz oficial Se eu não me engano Vai vir Do próprio escritório De defesa Do Glatis Então ele vai estar Representando ali O escritório de defesa Da GAS O corpo jurídico Podemos estar falando assim Que não é O Vitor Lemos Fiquei sabendo hoje Então por isso Que eu estou falando com vocês Às vezes tem muitas Informações soltas Que a gente não sabe Tá? Amanhã Nós nessa live Juntamente com esse Porta-voz oficial Se for confirmada Até amanhã Que talvez não consiga Confirmar até amanhã Nós vamos trazer Mais detalhes Pessoal Sobre a questão Por que que O Vitor Lemos O Estevam Por que que não Por que que eles Não estavam em live Entendeu? Eu acho que nós Não podemos Desviar o foco De quem verdadeiramente Nos atacou Tá bom? A gente tem que tomar Cuidado com isso A gente tem que sim Exigir Referente Aonde está o erro Da empresa Devemos exigir sim Mas eu acho Que a gente não pode Elevar essa exigência E colocar ela Em cima De uma pessoa E eu não estou falando isso Porque eu tive reunião Com eles não Porque eu sou homem Homem E não tem ninguém Que possa Podemos dizer assim Me comprar No sentido assim Ah vou falar com o Ponte A partir de hoje Ele vai defender Não A ponto que eu nunca Citei o nome de ninguém Aqui Nunca Scrachei ninguém Nunca botei foto De ninguém Porque eu não acho certo Eu teria que primeiro Ouvi-los Para depois entender E poder falar E foi o que aconteceu Ouvir Entendi Entendi por que Que não apareceram Entendi por que Que outros sócios Também não aparecem Mas que estão fazendo O trabalho deles Como sócios Ligando para os seus consultores E os consultores Dando suporte Ah mas o meu sócio não está Toda as famílias Tem exceção Estou falando Num contexto geral Tá pessoal Então é isso Então nós fomos ouvido Vai ter um porta voz oficial A partir de hoje Nós vamos estar falando Mas com base Vai ter informações De dentro da empresa Sendo passada Para que a gente Passe para vocês Então vai acabar Esse disse me disse Vamos tirar Três pessoas Da nossa família Essas três pessoas Serão arrancadas Ponte A nossa família Não faz exceção de pessoas Faz sim Essas três serão arrancadas Me disseram Me contaram E me falaram Então não vai ter mais isso De me disseram Me contaram E me falaram Esses três serão arrancados E o que nós vamos falar Nas lives Vídeos Do Wilson Do Dr. Jefferson Todo mundo Vai ser com uma coisa Com baseamento Vai ser uma coisa Uma voz só Ligada juntamente Com a empresa Então primeiro ponto Fomos ouvido Vai ter um porta voz E é isso aí Segundo ponto Desbloqueio Pessoal Eu creio que está Mais do que visto Mais do que notório Que é uma injustiça Que nós estamos passando Tá bom Dr. Jefferson Eu até repostei O que o Dr. Jefferson Colocou lá no Instagram Dele agora Falando sobre isso Sobre o bloqueio Hoje eu fiz uma postagem Pessoal Quero falar aqui Olhando dentro dos olhos De vocês Eu vou Pra cima Agora nós vamos Pra cima A todo momento Pessoas Vinha E aí Ponte Desbloqueio Desbloqueio Eu falo Pessoal Vamos aguardar Pô HC já está aqui em cima Vamos ver o HC Vamos ver se ele vai sair Só que fizeram Aos meus olhos Eu acho que Não tem problema nenhum Eu expor meu direito De pensar E eu creio Minha opinião Que não há necessidade De ele estar lá preso Pelo que eu converso Com mil advogados Vezes que todo mundo fala A gente vê casos aí Piores E a pessoa solta E ele preso Então tudo bem Quiseram manter ele lá Tá bom Só que agora nós queremos Nós queremos O desbloqueio das contas Nós queremos O nosso valor Ou Ou Quem está fazendo isso Toma a decisão E manda a empresa Devolver o nosso valor Ou Deixa a empresa continuar Agora Não vai parar a empresa Não vai impedir a empresa E a gente vai ficar De braço cruzado Não Porque cada centavo Que está lá Cada centavo Que está lá Cada centavo Que está bloqueado É disso aqui É de suor Minha mãe Ela trabalhou Trabalhou Pegou o valor dela Ela juntou o valor dela Tá Colocou na empresa Com o sonho De agora Não adianta Não adianta Uma andorinha Não faz verão Não adianta eu postar São trezentas mil famílias E na hora do vamos ver Ter meia dúzia de gato pingado Ou a gente está de mãos dadas Ninguém solta a mão de ninguém E vamos em busca do nosso direito Vamos em busca Vamos mostrar a nossa força verdadeiramente Todo mundo junto Todo mundo junto Ou então pessoal Vamos realmente cruzar os braços E esperar acontecer O apoio que a gente pode dar à GAS É esse Nós temos advogados Nós temos médicos Nós temos doutores Nós temos influências Nós temos pessoas grandes É a hora de todo mundo Vim em busca do seu dinheiro É a hora de ninguém mais ter vergonha De falar Eu sou cliente da GAS É a hora de ninguém mais ter medo É a hora de você fazer um pouco a mais É a hora de todo mundo se unificar A nossa voz O Brasil tem que ouvir a nossa voz O Brasil tem que ouvir Então nós vamos sim Fazer manifestações Não vamos fazer manifestações Pessoal Que não represente a nossa família A gente não vai fazer Eu não sei nem o nome Daquele negócio que sai quebrando tudo Não vamos fazer isso Mas vão ser manifestações grandiosas Com ordem Mas que vamos ser ouvidos Precisamos ser ouvidos O Natal, o Ano Novo Está aí Então a gente precisa De uma resposta Alguém tem que dar uma resposta Poxa É mil matérias falando da GAS São 500 mil matérias falando da GAS Não se prova nada Não condene nada E também não devolve dinheiro Não deixa a empresa trabalhar Vão ficar empurrando com a barriga Até quando? Até quando? Ah, mas o jurídico da empresa tem que trabalhar Eles estão trabalhando A gente vai tomar uma decisão hoje Vamos deixar eles trabalharem sozinhos E vamos ficar quietos Ou nós vamos apoiá-los Ou nós vamos abraçar a causa Ou ninguém vai soltar a mão de ninguém Todo mundo vai em busca do seu valor Todo mundo vai em busca do seu dinheiro Alguma coisa a gente precisa fazer Parado Reclamando Procurando o culpado Condenando Dizendo isso Dizendo aquilo Não vai resolver Já percebemos Que História triste Não está comovendo eles Vocês estão percebendo isso Então a gente precisa ser ouvido Pessoal Agora acabou camisa branca É camisa preta É ir para a rua É fogos É apito Vai atrapalhar Atrapalhou Vai atrapalhar Atrapalhou Nosso dinheiro é limpo Não tem dinheiro de tráfico Não sou traficante Aqui ninguém Você Não sei se você botou dinheiro ilícito Se botou também o problema é seu Mas 99% Ou 100% É dinheiro ilícito Então a gente não pode O povo tem que acordar Os gigantes tem que acordar E nós somos esses gigantes E eu não vou ter medo De estar à frente junto com vocês Agora Pô Não adianta Eu colocar a minha força E muitos Ficarem em casa Reclamando Falando Falando assim Eu acho que deve ser assim Eu acho que deve ser assado E não ir para as ruas Ah Luiz Eu estou aqui É No Ceará Junta com quem está no Ceará No mesmo dia que a gente estiver no Rio Vocês vão estar no Ceará Agora vai ser o Brasil todo Acabou a manifestação no Rio de Janeiro É Brasil todo Brasil todo Brasil todo Ah mas aqui na minha cidade Só tem duas pessoas Vai os dois Vai os dois de preto Para onde nós vamos falar Vai os dois de preto Lá para a porta Estica uma faixa Tem que ser Brasil todo Manda foto A gente vai fazer foto do Brasil todo Vamos Quem é de Brasília Vamos lá Pessoal de Brasília Vamos para cima Alguma coisa A gente tem que fazer Pessoal Alguma coisa Infelizmente A gente não pode entrar É Lá onde que é decidido E a gente tomar a decisão Mas a nossa parte Nós vamos fazer Porque não dá para ficar parado A situação apertou A coisa apertou Ah Luiz Por que que não fizemos isso antes Porque tentamos Esperamos A gente estava crendo Que a justiça ia prevalecer E o melhor ia acontecer Não foi Então agora Todos nós juntos Numa só voz Vamos para as ruas Vamos para as ruas E eu estou junto com vocês Mas vocês também tem que estar junto com a gente Pessoal Entenda Pelo amor de Deus Estão querendo mudar o jogo Estão querendo Não podemos esquecer Quem iniciou isso tudo A GAS estava ali Trabalhando direitinho Nove anos pagando Te pagando há três anos Te pagando há dois anos Te pagando há cinco anos Pagando há um ano e meio Direitinho Sem atrasar nenhum dia Fazendo tudo correto Você comprando teu carro Tua casa E vieram atacar a gente Vieram para cima da gente A GAS não foi para cima de ninguém Vieram para cima da gente Por conta de problema pessoal Pessoal Com o CEO da empresa Vieram nos atacar Vieram destruir essas 300 mil famílias Mais de um milhão de pessoas E agora Esses que nos atacaram Eles estão querendo Ficar de braços cruzados Comendo uma pipoquinha Ó E vendo a gente Brigando entre si Se degladiando Chega A gente não vai brigar entre si É hora de unir Teve erro nisso Teve falha nisso Luiz errou naquilo Fulano errou nisso Não interessa Errou está errado Dá as mãos e vamos para cima Errar Falhar Todo mundo faz pessoal Mas se a gente se desunir A coisa que a gente tem mais forte São as 300 mil famílias Que dá um milhão de pessoas Você tem noção de um milhão de pessoas na rua Exigindo Você tem noção Aí as 30 mil pessoas de Cabo Frio E atenção Cabo Frio Até você que não é cliente Você tem que se unir Porque você sabe o que está acontecendo Com a cidade Você sabe o que está acontecendo Com a cidade em Cabo Frio Por conta dessa covardia Sem tamanho que está sendo feita Então Se eu sou de Cabo Frio Se eu sou comerciante de Cabo Frio Se eu tenho meu próprio negócio em Cabo Frio Mesmo sem ser cliente Eu ia me unir a essa causa E vou falar pra vocês Quem tem coração Quem é ser humano Vai se unir a essa causa Mesmo sem ser cliente Porque a questão não é cliente ou não cliente São seres humanos Seres humanos que estão morrendo Seres humanos que não estão tendo o que comer Seres humanos que estão vendo os seus filhos Doentes Sem conseguir comprar remédio Sem pagar plano de saúde E não é porque foram gananciosos, não É porque viram Um negócio Que dava assim Pra se ganhar um dinheiro Sem nada de errado E contrataram esse serviço Então chega de tamanha covardia no Brasil Agora O que não pode É a gente ficar de braços cruzados Ver essa covardia passando Debaixo do nosso nariz E a gente Ao invés de lutar Querer criticar Apontar os erros Querer apontar erro pra consultor Você que é cliente Teu consultor também tá sofrendo Teu consultor também tem empréstimo Teu consultor também tem conta a pagar Para de ficar ligando pro teu consultor Ameaçando ele Quando ele te apresentou Ele te apresentou Crendo que tava fazendo o melhor por você Ele não quis te enganar não Agora Se o consultor te abandonou Não te responde Virou as costas Aí ele tá errado Aí eu não tô falando dele não Eu tô falando dos consultores Que tão ali Pelo menos te ligando Te orientando Tentando fazer alguma coisa O teu O teu O erro Não é do consultor O erro Não é de gestor O erro É a tamanha covardia Que estão fazendo Pô Se há algo de errado Então fala O que que tá de errado Não fica aí Com matériazinhas Vagas Que nunca prova nada Pô Se tem erro Então condena Por que que não condena Fica nessa empurração Com a barriga E a gente aqui sofrendo E a gente pagando um preço E a gente sem ter o que comer Então O GAS É hora de acordar É hora de cada um Hoje Sair da live Você consultou Saia da live E liga pros teus clientes E aí irmão Tudo bom Você quer o seu dinheiro Não quer Eu também quero o meu Vamos lutar junto Vamos pras ruas Eu sei que quando você entrou Eu não falei pra você Que você teria que fazer isso Eu sei disso Mas a gente tá sofrendo injustiça E precisamos da força De todo mundo Todo mundo Pessoal Todo mundo É o que a gente precisa fazer Aos meus olhos Aos meus olhos Não há outro caminho Aí eu vejo pessoas falando assim Vamos procurar justiça Meu irmão Tu vai procurar Quem tá fazendo com você Procurar justiça Os advogados já estão procurando Nós temos é que mostrar Que somos um milhão de pessoas Ou mais Que não aceita Nós não vamos aceitar Que aconteça o que aconteceu com o outro Cair no esquecimento Nosso dinheiro Atenção aqui ó Quem tá vendo essa live Presta atenção numa coisa Nosso dinheiro não vai cair no esquecimento não Não vai não Você pode ter certeza Não vai não Se tem aqui Eu não vou Juízes Desembargadores Nosso dinheiro não vai cair no esquecimento não Não vai Se eu tiver que ficar suando assim ó De noite Um mês Quinze dias Dez dias Eu vou suar Mas nosso dinheiro não vai cair no esquecimento não Quando eu entrei nessa causa Foi pra entrar e não sair E eu só saio dessa causa com a causa ganha Ou com o nosso dinheiro devolvido Ou com a GAS fazendo o que sempre fez Honrando as famílias Abençoando famílias Transformando vidas Se vocês querem pedir da GAS de trabalhar Se vocês querem acabar com essa empresa que transformou vidas Se é isso que vocês desejam Tá bom Porque tem um montão de pirâmide aí trabalhando Um montão de piramandeiro solto Gente que deu golpe Gente que não pagou Solta E vocês querem prender quem tava pagando Tudo bem Mas devolva o nosso dinheiro Irmão Nosso dinheiro não vai ficar parado não A gente não vai ficar passando fome não A gente não vai ficar recebendo mensagem De pessoas pedindo Pra pagar uma conta de luz Pra pagar uma conta de água E as pessoas não terem dinheiro E não é por causa de mim não Porque eu tô fazendo meu trader Tô comprando minha moeda Tô lá junto com o Kelvin no curso Fazendo as minhas opções binárias Eu tô dando o meu jeito Eu tô dando o pulo do gato Minha esposa já começou a trabalhar também Com internet Com marketing digital A gente tá dando o pulo do gato Mas tem pessoas que não tão conseguindo Tem pessoas que não tão conseguindo nem respirar E nós vamos lutar Não tô pensando em mim não Porque se eu fosse pensar em mim Eu excluí essa live Partia pra cima do que eu preciso E levantava o meu dinheiro Agora Não é justo Ver gente morrendo E o nosso dinheiro lá parado Se decidam Vocês autoridades Se decidam Se ela não pode voltar Devolve E também não fica pensando Que a gente vai esperar o tempo de vocês não Ou então Se prepare Porque vai ser todo dia na rua Todo dia Todo dia Aí vocês podem se preparar Porque são 300 mil famílias São mais de um milhão de pessoas E nós não vamos nos cansarmos Não pense que vocês vão vencer a gente no cansaço Não pense Porque não vão Não vão Vocês podem vencer alguns Mas a maioria A massa Não vai Não vamos cansar de lutar Já prepara a sua camisa preta Já prepara os seus apitos Já prepara aí tudo Porque vai vir a direção E nessa direção Nós vamos todos Até quem nunca foi Vai Quem foi só na primeira Vai Cadê aquele pessoal Que participou da carreata na barra Cadê o pessoal Que participou da carreata na barra Vamos todo mundo Eu sei Tá sem dinheiro Por isso que a gente não vai fazer nem carreata Que não é pra gastar dinheiro de gasolina Não vai ser carregado Mas vamos todo mundo Luiz Eu tô sem dinheiro pra ir Pede emprestado pro teu vizinho Três e cinquenta Cinco reais Quantas vezes eu peguei dinheiro emprestado Pra ir pra ir pra uma boate Quando era mais novo Pra ir pro jogo do Maracanã Pede aí Ou pede uma carona Pra quem vai Liga pra alguém que é cliente da GS Pergunta se vai Mas nós vamos pessoal Não vamos ficar parado E a única alternativa Que nós clientes temos É essa É ir pras ruas É mostrar Luiz Nós fomos no HC Nós fomos no HC E já deu diferença Começamos a ganhar vozes Muita coisa andou Pessoal Vou falar uma coisa pra vocês Se não fossem as manifestações Nós estávamos perdidos 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 Se não fossem as manifestações As manifestações deram força Deram voz Muita coisa não aconteceu Muita gente recuou Por causa das manifestações Só que estão nos atacando Entre os bastidores Quero falar pra vocês A gente não vai esquecer de vocês não E muito menos Deus Tá? Vocês que começaram Essa covardia Com essas 300 mil famílias Vocês podem ter certeza disso Agora Eu preciso saber Quem é que está conosco A empresa Já vai começar a fazer a parte dela Vai botar o porta-voz Tá? Amanhã nós vamos falar Sobre a situação Dessas duas pessoas Que estão sendo cobradas Foto Para com isso pessoal Não estou defendendo ninguém aqui não Mas não bota não Pô Se quiser botar foto Bota de quem começou Atacando a gente Bota de quem começou Fazendo isso contra a gente Independente se errou É família Vamos chamar Vamos conversar Vamos falar pra eles A gente não está gostando disso Por que vocês não estão fazendo isso? Por causa disso E vamos resolver entre a gente Entre a família Roupa suja Se lava dentro de casa Não vamos expor ninguém não Não vamos mostrar Nossas fraquezas não Não vamos Cobramos E fomos respondidos Então agora vamos continuar Família junta Total Ninguém solta a mão de ninguém E se você mandar Ih Ninguém solta a mão de ninguém Vou te arrancar Sai logo daqui Vai pra onde quiser ir Some Some desse Instagram Que esse Instagram aqui É pra quem está com a GS no sangue Irmão Esse Instagram aqui É pra quem quer o dinheiro de volta Esse Instagram aqui É pra quem vive a GS Mete o pé daqui Não estou ligando pra seguidor não Some logo Antes que eu te bloqueie Que aqui não tem sentimento não Irmão Eu estou Eu estou Lutando por quem está sofrendo Por quem quer dinheiro E ninguém vai soltar a mão De ninguém mesmo não Não vamos soltar as mãos Vamos lutar juntos Juntos Vamos lutar de mãos dadas Um pelo outro Um guardando as costas do outro Um defendendo o outro Um indo pra cima pelo outro Cuidado com essas pessoas Que se fingem clientes E só vem aqui Botar caos Cheio de argumentozinho Nunca fez nada Ah eu não tenho necessidade de fazer Porque eu contratei o serviço Então some Vai buscar os teus direitos Aonde o raio te parta Não vem perturbar o juiz aqui não Irmão Não vem não Que aqui é pra família GAS Aqui é pra quem quer buscar os seus direitos Aqui é pra quem defende a empresa Juntos nós somos Mais fortes sim Sim E ninguém vai soltar a mão de ninguém Eu tô com vocês até o fim Vocês que estão sofrendo Vocês que estão passando fome Vocês que não estão pagando O plano de saúde Vocês que estão sem o que comer Vocês que estão perdendo o carro Vocês que estão gemendo Vocês que estão chorando Eu tô com vocês E vocês tem que estar com a gente Nessa luta Pelos nossos direitos Agora não é nem mais questão só da GAS Agora é questão pelos nossos direitos Nossos direitos Nós temos direito Como diz o doutor Jefferson Nós temos direito E nós vamos em busca dos nossos direitos Eu me lembro aqui no Rio de Janeiro Quando quiseram aumentar 20 centavos da passagem Do metrô, do trem Que parou o centro do Rio de Janeiro Não aumentaram Não aumentaram Nós temos os nossos direitos E nós vamos em busca dos nossos direitos Agora não é hora da gente se dividir Agora é hora da gente se unir Da gente ir pra cima Da gente buscar o nosso dinheiro E ninguém vai soltar a mão de ninguém É o que eu tenho pra falar pra vocês É o que eu tenho que falar com vocês Às vezes me perdoa Porque às vezes Dá agonia Aí tem gente que fala assim Você se tornou uma figura pública Você tem que pensar Pessoal, com figura pública Se eu virar figura pública Se eu virar jogador de futebol Se eu virar artista Se eu virar deputado Se eu virar presidente Eu vou ser o que eu sou Transparente, honesto e verdadeiro Não tem maquiagem Tá vendo maquiagem aqui, ó? Tá vendo maquiagem? Tô com alguma maquiagem? Aqui não tem maquiagem Aqui tem verdade Eu posso ser o que for Posso virar uma influência Blogueira, artista Deputado Presidente Governador Seja o que for Eu vou ser sempre transparente Transparente E não vou ficar vivendo Pra agradar os outros E nessa transparência Eu tô falando Se você é contra Some Mas se você tá sofrendo E quer o teu dinheiro Vamos junto Ah, Luiz Eu não concordo Legal Eu também tem muita coisa Que eu não concordo Alguém pode me responder, por favor? Vocês estão me ouvindo? Alguém me ouve? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Voltou o áudio? Voltou? Voltou? Então tá bom Então é isso aí, pessoal Então era isso que eu tinha pra falar Nós não vamos parar Nós vamos lutar Entendeu? Tenho certeza Que Doutor Jeffs Wilson Charles Doutora Mônica Vai continuar Entendeu? Nós estamos se falando direto Eu tô falando com eles direto A equipe tá unida Vamos pra cima Vocês Tem muita gente boa Que vocês não tão vendo Que vocês não veem Mas que trabalham muito em prol disso Tony, Darlan, Eduardo, Júnior, João São muitas pessoas São muitas pessoas Muitas, muitas, muitas Muitas E nós vamos continuar com essa força Só que olha Eu tenho E não é orgulho não, pessoal É sinceridade Há uma diferença de sinceridade Pra orgulho Eu tenho disposição Pra dar, vender e emprestar Mas sozinho Eu não vou chegar a lugar nenhum Agora é a hora Que eu tô clamando Pela ajuda de vocês E volto a repetir E volto a repetir Eu tenho me virado Nos 30 Mas tenho me virado É por quem tá sofrendo É pelo Arthur É pelo Arthur De Araruama É pela última menina Especial Que nós ajudamos É por inúmeras famílias Que tão pedindo Não dá Não dá Tá doendo Já tá doendo Tá doendo Tem dia que eu não tô conseguindo Abrir o direct Porque tá doendo Pessoas implorando por emprego De uma tamanha covardia De um dinheiro nosso A gente não caiu em golpe GAS não era golpe Se é golpe Vamos fazer o seguinte Então deixa ela continuar E quando ela quiser parar de pagar Aconteceu o golpe A gente tá bom Assume o golpe A gente assume a responsabilidade Que golpe é esse Que ninguém nunca foi lesado Então é por mim É pela minha mãe É por vocês Mas é principalmente Por quem não tem nada Agora chegou a hora Agora é a hora de você ir pra rua Pelo teu filho Agora é a hora Todos nós Unidos Juntos Numa só voz Queremos o nosso dinheiro Ninguém vai soltar a mão de ninguém E nós Como diz o doutor Gerson Nós temos direito É um direito nosso E nós vamos buscar esse direito Era isso que eu tinha pra falar pra vocês E mais uma vez A GAS Se mostrou uma empresa séria Porque se de fato E de verdade Ela não fosse uma empresa séria Ela não nos procuraria Elas deixaria pra lá Deixaria a gente aqui Se entre aspas Se matar Se degladear Mas procuraram Procuraram E procuraram Querendo resolver Entenderam Viram o outro lado da coisa E agora pessoal Vamos dar as mãos Não temos o que fazer É dar as mãos Toda a força Toda a força Não dê voz Não dê voz A quem não quer lutar A quem quer ficar em casa Olha Eu vou falar uma coisa pra vocês A maioria dos que vem causar caos Muitas das vezes Não tá nem passando necessidade Muitas das vezes E quem tá passando necessidade Tá ao nosso lado Vamos pra cima pessoal Vamos pra cima Não é possível Que não esteja doendo em você Mas também ficar em casa Reclamando Murmurando Dizendo que tá doendo Não vai mudar não Não vai mudar não A gente precisa fazer alguma coisa Agora é a hora Muitos me falaram E aí Luiz Eu falava Não chegou a hora Mas agora chegou a hora E eles vão conhecer O que que representa a GAS O que que representa a GAS Eles vão ver O que que representa Trezentas mil famílias Um milhão de pessoas Pessoal Nós temos força Pra parar o Brasil Nós temos força Pra colocar E tirar Qualquer deputado Vereador Governador Prefeito Cabo Frio Chegou a hora De nos unirmos Chegou a hora De nos unirmos Cabo Frio Tá Chegou a hora E ó Já vou dar logo Um recado Logo Logo um recado Quem não quis ajudar Até agora Não vem querer Oferecer ajuda Não Tá Você tá vendo A gente sofrendo Um tempão Entendeu Um tempão Um tempão O que o Charlie Falou Isso aí meu amigo Vamos esquecer Quem não quer meter a cara Até porque Como você falou Tem muita gente Que não pode Colocar a cara Mas tá do nosso lado Só não aparece Porque não pode aparecer É isso aí pessoal Pô Aí vamos Vamos esquecer Das coisas principais E focar Em quem tá Ao nosso lado Ah mas Eu achava que ele tinha que estar fazendo Isso e isso Tá bom pessoal Um dia ele vai ter oportunidade De se explicar E você vai entender E eu também não tô te criticando não Tá Também não tô te criticando Você que cobrou não Você que cobrou Cobrou certo Um direito certíssimo seu Certíssimo de cobrar Mas agora É hora da gente esquecer Já entendemos Amanhã vamos falar mais sobre isso Só que agora nós vamos pra cima E ninguém Vai soltar a mão de ninguém Juntos seremos mais forte Juntos seremos mais forte E nós Temos direito A vontade que dá É de ficar aqui com vocês na live Até onze Onze e meia Meia noite Meia noite A vontade que dá é essa Só que não vai Não vai Não vai mudar O que eu tinha pra falar pra vocês A gente já falou A empresa nos respondeu Terá sim Um porta voz Oficial Terá Um porta voz Oficial da empresa Mas juntos Nós vamos nos mantermos Juntos com a empresa Em contato E agora a informação Que vem da gente Vai ser informação Quando eu digo da gente Não é minha só não Tá pessoal É nossa equipe A informação que vai vir Vai vir diretamente Da empresa Eu falei diretamente Vitor Lemos Posso falar Seu nome Porque se não puder falar Também não muda nada Pode Pode falar Que nós estamos Com vocês E eles explicaram Muito bem O que tem acontecido E amanhã a gente vai detalhar Mais isso Tá bom? Então família GS Me perdoe Me perdoe Pelo O momento de Exaltação Tá? Mas é isso aí É isso aí Sou transparente Porque me dói Pra caramba O tanto de mensagem Que eu tenho lido Me dói pra caramba Às vezes Minha esposa Acorda um pouquinho Depois de mim E quando ela chega Perto de mim Eu já tô estressado Já tô estressado Minha família Tem pagado um preço Até meu cachorrinho Tá andando Pelo escanto da casa Porque dói Pra caramba Um peso Um peso Graças a Deus Que eu casei com essa mulher Guerreira Diferenciada Minha esposa faz toda a diferença Porque sabe entender o momento E sempre tá ao meu lado Mas é um peso Então tem hora Que a gente explode mesmo E não me arrependo não Quem é É Quem não é Mete o pé Mete o pé O lugar que nós vamos fazer Não vai ser eu Que vou direcionar Vai ser Nakoto Qual o nome dele Nagoto Satanosh Quem sabe o nome dele Do que criou o Bitcoin Alguém sabe Acho que é Nakoto Satanosh Se eu não me engano Ele vai estar dando a direção Tá bom Então nós vamos Em busca Dos nossos direitos Agora lembrando pessoal O nosso direito acaba Preste muita atenção nisso Quando nós invadimos Quando nós invadimos o direito do outro Preste atenção O nosso acaba Quando a gente invade o direito do outro Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto Não é pra sair daqui E ofender E xingar Ninguém Até porque Eles estão esperando isso Conheço Eles estão esperando isso Que a gente sai daqui Se eu desgraçado Aí eles Tá vendo Olha só Eles são do diabo E nós somos de Deus Nós estamos sendo xingados Eles querem isso Nós não vamos fazer isso Não vamos xingar ninguém Não vamos entrar lá na página de ninguém Nós vamos pra um clamor popular Um clamor popular De uma forma diferente Mostrando força Família Qualidade Tá bom É isso que nós vamos fazer Não sai daqui Não vai xingar ninguém Porque esses hipócritas Fariseus Estão esperando isso Pra se fazerem De coitados Pra ir na frente Do povinho Do povo Ficar Fiorão É isso que eles querem Mas a gente não vai fazer isso não A gente não vai dar esse gostinho Pra eles não A gente vai lutar Com as armas espirituais Tá Você que é cristão Você que é independente Mas você vai orar Você vai jejuar Nós vamos lutar Sem xingar ninguém Sem ofender ninguém Sem atacar ninguém Não vamos atacar repórter Não vamos atacar ninguém Nós vamos exigir O nosso direito Como o doutor Jefferson Sempre fala Nós temos direito Olha Hoje Não sei nem se o doutor Jefferson Tá na live Hoje Essas palavras Do doutor Jessica Bartelando a minha mente Nós temos direito Pera lá Pô A gente tá ouvindo De um advogado Que nós temos direito E nós vamos ficar parado Não Não vamos ficar parado não Ninguém vai soltar a mão De ninguém E com o nosso direito A gente vai pra cima Amém pessoal Estamos juntos Esse Luiz é um comediante Com todo respeito É quem tem hora Só Deus É uma explosão O doutor Jefferson Tá aqui Deus é um Deus de justiça Um abraço Doutor Jefferson Muito obrigado Por tudo que o senhor Tem feito O senhor é um leão Charles Você é um leão Wilson Você é um leão Doutora Mônica A senhora é uma leua A senhora é uma leua Tá É A senhora trouxe Paz no meio Do caos A senhora é uma leua Nós sim Que estamos juntos E ninguém vai soltar A mão de ninguém Entenderam família Como o Wilson agora O Wilson de Souza Um beijo Família Nós somos Doutor Jefferson Muito obrigado Por toda a força Que o senhor tem me dado Nos bastidores Tá Muito obrigado Deus abençoe muito vocês Pessoal Imitou direitinho Sim ou não Estamos nos Zero a zero Tá bom Temos que estar Unido Unido Juntos somos Mais fortes E fique tranquilo Porque se vocês Precisar De força Força nós teremos A cada dia Toda a covardia Que estão fazendo Toda a injustiça Nós vamos bater No liquidificador E beber Vai ser como Uma vitamina Quem pensou Que ia deixar A gente fraco Só tem Deixado A gente Cada dia Mais forte Eu estou dando O recado Para vocês Se vocês Estão pensando Que vai deixar A gente fraco Cada dia Vamos estar Mais forte Nós vamos Participar Dessa Revolução Tá bom Um abraço Agora eu sei Porque a minha internet Está acabando Essa live está pesada Demais O Wilson Doutor Jefferson Charles A live está muito pesada É muito Guerreiro Braços Junto Doutora Mônica Também Deus abençoe Muito vocês Amo vocês Pessoal Cara Olha Eu acho que já deu Para perceber Que aqui é sujeito Homem Não é hipocrisia Cara Eu amo vocês De verdade Cara Eu aprendi a amar vocês De verdade mesmo Sério mesmo Rapaz A família Jess É muito top Vamos para cima Eduardo Melan Te amo Você é um guerreiro Fui família Deus abençoe